Fala galera, aqui quem? Fala vagabos manos com mais um vídeo pra você de Rocket League E manos, hoje eu vou falar aí os 10 itens que mereciam ser mais valorizados na questão de preço no Rocket League Lembrando que a minha opinião, beleza, esses itens foram baseados na minha opinião Então se você discorda, tudo bem, tudo normal, tranquilo É tipo um top 10, não é bem um top 10, porque top 10 seria uma colocação do décimo até o primeiro Esse aqui eu vou falar só os 10 itens que na minha opinião são pouco valorizados no jogo, certo? Eu já fiz um vídeo falando sobre os itens que são baratos e que valem a pena comprar sim com custo benefício Que são itens bonitos e baratos, certo? Porém essa lista aqui é um pouco diferente Podem ser itens caros que na minha opinião mereceu ser mais caros ainda, entendeu? Ou itens super baratos que merecem ser um pouquinho mais caros Bom, acho que vocês entenderam né manos? Vamos começar aqui então com essa listinha que como eu falei mano, baseado na minha opinião, certo? Então vamos lá mano Começando aqui a lista mano, com uma roda muito conhecida, muita gente tem E eu curto demais essa roda, que é a Zomba Preta, mano, isso, a Zomba da cor preta Atualmente ela está custando aí 19, 22 keys no PC Eu estou falando baseado nos preços do computador, certo? Nos preços da Steam E cara, atualmente 20 keys pra Zomba Preta eu acho muito pouco pela beleza dela Eu sempre gostei muito da Zomba Branca, obviamente a Zomba Branca é muito cara É a roda mais cara do jogo, certo? Fora a roda da Alpha Mas enfim, mano, a Zomba Preta eu sempre achei também muito linda, cara Pra mim sempre foi disputado o nível de beleza entre a Zomba Preta e a Branca Eu sempre achei as duas muito lindas E cara, eu não sei porque a Preta vale bem menos que a Branca Porque na minha opinião, como eu falei, eu achei ela muito bonita Se os preços do Rocket League fosse baseado em beleza, obviamente que os preços aí da tabela É baseado na lei da oferta e da demanda, né? Então quanto mais gente tem, menos o item vai custar Mas enfim, mano, a Zomba Preta eu achei muito linda e pra mim ela merecia ser mais reconhecida, digamos, no quesito de preço Essa é um pouco mais cara Por exemplo, umas 40 keys, acho que na Zomba Preta estaria muito justo, mano Porque é uma roda muito bonita e que eu acho que 40 keys seria justo pra essa belezura Agora, mano, tem um Black... Ah, mentira, não é Black, mas sempre me confundo Mas é uma explosão de gol, querido É, uma explosão de gol que eu separei aqui, mano Que eu acho que a maioria deve saber qual que é Que eu não sei porque custa tão pouco assim Como eu falei, se os preços do Rocket League são baseados na lei da oferta e da demanda Não quer dizer que esse item é muito bonito ou demais que ele vai ser caro, certo? Que eu botei aqui o Reaper, mano, que é aquela explosão de gol do Fantasminha lá que faz o deb, né? Que custa, mano, de 2 a 3 keys atualmente É uma explosão de gol importada, talvez por ser importada tem um preço menor, né? Do que as outras explosões de gol Mas mesmo assim, mano, eu acho o Reaper muito bonito O custo-benefício dele eu acho muito barato, muito bom, sabe? Porra, 2 keys ali, uma explosão de gol muito bonita E na minha opinião, eu acho que o Reaper merecia ser mais caro no quesito de beleza, sabe? Eu acho que umas 8 keys, 7 keys do Reaper estaria justo, mano Pra essa explosão de gol que eu acho bem bacana mesmo Agora, mano, tem outra explosão de gol aqui que eu botei na lista Que é irmã do Reaper, digamos assim, né? Que é o Vampire Bat, mano, os morcegos vampiros Que, mano, veio na mesma caixa do Reaper, que é a caixa de Halloween Que é aquela explosão de gol, né? Do morcego vampiro, como eu falei E, cara, o preço é muito barato, mano É 0.5 a 1 key, mano, no PC atualmente Eu acho extremamente barato Eu acho bem daorinha o Vampire Bat, não é a minha explosão de gol favorita Fica até atrás de várias Mas eu acho muito, muito barata Por ser uma explosão de gol bonitinha, sabe? Eu acho que merecia ser pelo menos umas 4 keys, cara No mínimo Mas, como eu falei Por ser importada, vem na caixa Halloween Muita gente conseguiu, né? Ela tem esse preço Mas se fosse no quesito de beleza Na minha opinião, 4 keys estaria um bom preço aí pro Vampire Bat Seguindo aquela listinha, mano Eu coloquei agora um carro É, um carro pintado Eu selecionei aqui, mano O Octane Forest Green, da cor verde Vocês estão ligados que o Octane Branco custa 90 aqui Sei lá, tá subindo de preço todo dia E, mano, o Octane Forest Green Custa cerca de 3 a 4 keys atualmente, cara E eu acho muito, muito barato Pelo quesito de beleza desse Octane, cara Na real, acho que ele é bem barato Em comparação ao Octane Branco, por exemplo Eu acho o Octane Branco o mais bonito que tem dos Octanes, certo? Mas o preço dele é absurdamente alto Em comparação com os outros Por exemplo, o Octane Vermelho Eu acho muito bonito também E ele custa 10 keys É um preço razoável pela beleza, sabe? É um preço justo Por ser um Octane Vermelho Agora, o Forest Green, mano Eu acho muito lindo Mesmo, eu curto bastante o Octane Forest Green E pra ser 3 a 4 keys Acho muito barato, mano Eu colocaria cerca de 10 keys Que nem o Vermelho ali Pra mim estaria justíssimo 10 keys no Octane Forest Green, mano E lembrando Se você tem a sua listinha aí Dos itens que São pouco valorizados aí no jogo, mano Comenta aí embaixo Que eu vou gostar de Ver a opinião de cada um, beleza? Vamos seguindo aqui a listinha, mano Agora tem um Black Market Que eu selecionei aqui O Slipstream, mano Aquele Black O Pressão, né? Pra quem joga No Rocket League em português O Black Market de Decalque Muito bonito Já é bem antigo esse Black Market Na minha opinião Um dos melhores Black Markets Do jogo de Decalque E ele deu uma caída Ele era mais barato Há uns meses atrás Agora ele voltou A subir um pouquinho de preço Atualmente ele está custando 11 a 12 keys, mano No PC Então, acho que uns 3 meses atrás Estava umas 7 keys Não sei Mas enfim, mano Eu acho que 11 keys 12 para o Slipstream Está um pouquinho Barato ainda, mano Porque eu acho muito lindo E para ser um Decalque Black Market Eu acho que deveria ser Um pouquinho mais caro Talvez o preço do Hitwave Na minha opinião, obviamente, né? Eu acho que umas 18 17 keys no Slipstream Seria justíssimo, mano Porque eu acho realmente Muito lindo, cara Esse Black Market É simples Pode até ser simples Mas na minha opinião Eu acho lindo demais o Slipstream Então, eu acho que ele merecia Ser mais valorizado Agora, mano Voltando aqui com as rodinhas Só comecei com a Zomba Depois fui para a Black Market Exposão de Gol E o Octane, né? Agora, voltando aqui para as rodas Eu coloquei a Draco Da cor preta Sim, mano A Draco preta Não é a minha Draco preferida Eu queria deixar bem claro aqui Porém, mano Eu achei ela muito bonita E para custar 11 keys Atualmente Eu acho que está muito barato Porque eu acho ela muito linda Eu acho que, mano Eu colocaria 25 keys Na Draco preta Sem pensar tuas vezes, mano Porque eu acho ela realmente Muito linda Muita gente gosta da Draco preta também Eu fiz um vídeo lá Jogando com a Draco preta No Alfa Console, né? Muita gente comentou Cara, que roda linda Não sei o que A Draco preta é mais bonita Que a branca Na minha opinião A Draco preta eu acho muito bonita mesmo Para ser esse valor, certo? Eu acho que merecia ser mais cara Então por isso que eu coloquei aqui Nessa listinha, mano Já aproveitando aqui a onda da Draco Eu coloquei outra Draco Mas a única roda repetida aqui Da listinha É eu botei a Draco verde Que essa sim É a minha Draco Fucking preferida A verde e a vermelha A Sky Blue São as minhas preferidas, cara A Sky Blue e a vermelha São mais caras que a verde Então por isso que eu coloquei a verde aqui Nessa lista Ela custa cerca de 17 17 keys Atualmente aí no PC, mano E eu acho que realmente Não tem cabimento a Draco verde No quesito de beleza Custar somente 17 keys Porque eu acho ela muito Muito linda, mano Eu colocaria umas 30 keys Na Draco verde De boa, sabe? Porque eu acho ela muito linda E, mano Pô, 17 keys Para uma roda Ser tão bonita assim Na minha opinião, obviamente Cada um tem seu gosto Se você tem Umas keys sobrando E gosta de Draco, mano Cara, Draco verde É uma ótima opção Eu acho que o custo-benefício dela É muito bom Por ela ser uma roda muito bonita Desse preço Digamos que É um preço bom, né? Por quesito de beleza dela Agora tem uma roda, mano Que eu gosto muito Particularmente É uma roda Um pouquinho esquecida Muita gente Muita gente usava ela Quando lançou Mano, que é a Voltaic Cara, a Voltaic Que se chamava Lightning Uma vez E era a roda mais cara Do jogo, né? Há um tempo atrás E, mano Eu selecionei a Voltaic Da cor roxa Sim, mano Eu acho a Voltaic roxa Muito linda Mesmo Eu ainda me lembro Quando a Voltaic roxa Custava umas 25 keys 26 Faz mais de um ano, acho E atualmente Ela custa cerca de 8 keys, mano E eu acho que Não tem cabimento Sinceramente Se esse preço, né? Por essa roda Ser muito linda Eu acho ela muito linda mesmo Dá uma se voltar Que tem Eu acho mais bonita A vermelha ainda Porém, mano A vermelha É bem mais cara Custa 24 Que isso, não estou enganado Então Tá um preço bom, sabe? E tem a verde também Que eu acho bem bonita Mas eu coloquei a roxa Que é a mais barata dessas E que eu acho muito linda também 8 keys Pra mim na Voltaic roxa Eu realmente acho muito barata Então eu acho que essa roda Deberia ser um pouquinho Mais valorizada, né? Agora indo pras duas Últimas rodinhas aqui Da lista, mano Eu coloquei a Spirales Sim, a Spirales é aquela Rodinha muito rara Que veio faz um tempão Já no jogo Eu coloquei a Spirales Da cor verde também, mano A Spirales é uma roda Que eu acho que Certas cores dessas São muito bonitas Como a vermelha A roxa e a verde Porém eu coloquei Só a verde aqui Porque é a mais barata delas Mas eu também Colocaria nessa lista A Spirales roxa Que eu também acho Muito bonita E muito barata, mano Bom, mas enfim Eu coloquei a verde aqui Só pra não deixar A roda repetida de novo, né? Que a verde, mano Custa cerca de Uma a duas keys, cara E eu acho essa roda Simplesmente bonitinha Um design muito da hora E, mano Eu não colocaria Uma a duas keys Nessa rodinha Eu acho que ela merecia Ser umas cinco keys Seis keys Porque, mano Eu acho ela muito da horinha Muito mesmo Comentem a opinião de vocês Sobre essas Spirales Que eu quase nem Eu não vejo muita gente Usando essa rodinha mais Né? Todo mundo ostenta Agora nas rodas exóticas Pintadas Mas a Spirales Eu acho muito bonita mesmo Então por isso que eu coloquei Aqui nessa listinha, manos E agora, manos A última roda da listinha Eu selecionei a Chakra Assim A Chakra é uma roda Também muito rara Que veio já há um tempão Do jogo Acho que foi a primeira roda Muito rara Veio na primeira caixa A Chakra, né? E, cara Eu coloquei ela Da cor verde E sky blue Porque são muito bonitas E tem o mesmo preço Que também Igual a Spirales verde É de uma a duas keys, cara E eu não sei porquê Eu acho a Chakra Mesmo que a Chakra Não tenha nenhum efeito É uma roda simples mesmo Eu acho que o design dela É muito bonito E eu acho que merecia Ser um pouquinho mais caro, mano Valorizar um pouco mais a Chakra Eu sei que ela tem esse preço Como eu falei Os preços da Oct. League Estão de acordo com a lei Da oferta e da demanda Então não tem nada a ver Com essa lista que eu fiz, né? Eu fiz de acordo com Os itens que eu acho bonito E que mereciam ser mais caros Por conta da beleza, ok, manos? Mas, enfim Essa foi a minha lista Espero que vocês tenham gostado Como eu falei, mano Comenta aí embaixo A lista de vocês Com os itens que vocês acham Que mereciam ser mais valorizados, certo? Cada um tem seu gosto Eu coloquei meus itens Mas vocês colocam o de vocês, certo, mano? Enfim Se gostou deixa o like E se inscreve Que isso me ajuda demais, tá ligado? E é isso, galera Até o próximo vídeo Valeu E eu fui